Valeu gente, festa e amigas, aliança Tailândia, olha só! Só quem tem a marca registrada das grandes promoções, traz uma promoção como essa. Promoção tamanho do seu pé, festa e amigas. Gente, calça 45, 45% de desconto a vista, não tem blá blá blá. O desconto é do tamanho do seu pé, de 29 a 31 de julho. E o restante da loja, com 20% de desconto a vista. Tudo no cardezinho, aliança fiado, sem burocracia, em até 10 vezes. Aliança Travessa Mojo, em frente ao mercado municipal, aliança Calçados Tailândia, sempre uma aliança com você!